Fala aí galera beleza? Mais um vídeo aqui de VT5, mais um episódio do Motovlog. Bom, hoje estamos aí de rondinha, uma Honda CB250 eu acho. Bom, vai estar certinho aí no título, se eu falei errado. Bom pessoal, já caiu a noite aqui em Los Santos. Ó, estamos arrumadinhos aí né véi. Bom, agora a gente vai dar um rolês na praia. Vamos dar uma malhada lá né cara. Tem jeito em casa? Hum, e o Jimmy, será que está em casa também? Bom, pelo menos ele está malhando aí também né cara. Então vamos lá pessoal, pegar nossa motoca. Vamos malhar um pouquinho lá na praia. E fazer o revanche contra aquela mina do tênis né cara, nossa. Ah, a moto está lá na frente, esqueci. A motoca está aqui fora cara, cadê ela? Boa. Deixa eu puxar ela aqui pessoal. Olha aí que legal. Amarelona né véi. Nossa 250inha. Show hein pessoal. Vamos aí em primeira pessoal, olha que legal o painel. Ó, está funcionando tudo hein. Show de bola. Então vamos lá. Então pessoal, no episódio de hoje a gente vai dar... Opa, cortando o giro. A gente vai treinar cara. A gente perdeu o último torneio aí para aquela mulher. Para a Rai. Então, hoje a gente vai dar uma corridinha aqui né mano. Para pegar um condicionamento físico. Bom, tem uma pracinha bem bacana aqui. Que é legal da gente dar umas voltas lá. E vamos até lá. Vamos correr um pouco na pra... Na praça. Opa, cortando o giro aí para as novinhas. Nós vamos correr um pouco e depois a gente vai... Vai para o revanche cara. Depois vamos para o revanche e tentar ganhar dela né mano. Vamos lá. Sinal vermelho. Que motinha legal cara. Ó. Sinal vermelho. Já já anoitece né cara. Então vamos dar logo nossa corridinha. Um preparo físico né véi. E quando anoitecer a gente vai... Vai fazer o revanche ó. É bem nesse condomínio aqui ó. Que a gente vai jogar. Muito perto. Pô, motinha legal hein cara. O velocímetro tudo funcionando. Bem bacana. Tá deixando o link aí. Para quem quiser baixar. E é por aqui a pracinha que a gente vai treinar. Caraca, tá cheio aqui hein. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que são várias praças cara. Tem essa e tem aquela lá embaixo. Ah, vamos treinar aqui mesmo pessoal. Vamos treinar aqui mesmo. Que tá bacana. Olha lá. Tem uma pistinha aqui. Bora Michael. Opa véi. Nunca tinha visto não cara. Que tem uma pistinha de skate aqui. Olha que bacana cara. Olha. Campinho de futebol. Mano. Tem tanto detalhe no GTA V. Que esse tempo todo eu nunca percebi. Véi. Olha lá. Tem um carinha correndo aqui também. Bora Michael. Tem que pegar o preparo físico mano. Vamos dar uma volta aqui na praça. Bacana. Campinho de futebol e tal. Olha o centrão lá. Não é tão longe de casa assim não. Olha o pessoal aqui caminhando também. Opa. Opa. Foi mal mano. Olha o cara. Opa. 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 Não era uma água, mas... Vamos dar uma olhada aqui nessa pista de skate. Legal. Bora, Michael. Parking pras crianças. Vai pegar um bom preparo físico, hein? Vamos lá, uma voltinha só tá de boas. Espero que minha moto esteja lá ainda, hein, pessoal. Ah, tá ali. Ok. Tá de boas. Vamos procurar um barzinho aqui perto. Será que tem? Dá uma olhada aqui na região. Opa, por aqui não. Volta. Procurar um barzinho pra gente comprar uma água, né, velho? Um restaurantezinho, velho? Será que tem? Ah, pra cá tem uma menciaria, cara. Uma hamburgaria. Acho que pra cá tem, cara. Se não me engano tem uma menciaria por aqui. Perto dos bombeiros. Ae, é aqui mesmo. Tem uma lojinha de conveniência aí. E aí, cara. O que é que temos aí? Quero alguma coisa pra beber, velho. Ih, vai só ter coisa pra comer? Não. Barra energética. Olha aí, pessoal. Bebida pra caramba tem aqui, hein. Bom, já comprou a nossa aguinha. E vambora. Vamos lá. Agora sim, estamos preparados, hein. Vamos lá visitar a nossa amiguinha. Ai. Acho que é assim o nome dela. Vamos lá. Partiu pro revanche, cara. Estamos perto, um quilômetro. annya de xannonzinho daora. Opa. Vamos lá, né, cara. Agora vamos uma partidinha noturna. Pra cansar menos, né, velho? Bom, se não me engano, no episódio que a gente perdeu pra ela no tênis, o campeonato A gente foi de Honda Biz, cara Uma Rondinha 125 Mano, que montinha lerda, cara Nossa O farol tá forte, hein O farolzão tá forte, cara Se não assistiu, confira aí, cara Tá na playlist Opa, é aqui em cima Não, vamos pular pela frente Quando eu vou deixar minha moto na rua Aí, é aqui, hein Não tem garagem do condomínio, fazer o que? Tem que botar aqui dentro Nossa, mano, tá escurão, hein Ah, mas a quadra tem luz, ok Então, vamos lá, pessoal Partiu revanche, já treinamos Agora a gente tem que ganhar, hein, mano Tô fazendo o campeonato de tênis aqui Quando a gente ganhar, a gente vai indo pra outros lugares também Vamos lá Ok, eu vou mostrar como é que tá terminado? Você quer meu campeão, Zamba? Ah Tchau 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 Olha o que você fez Beleza a minha vida de novo Estou me sentindo Estou me sentindo Estou me sentindo Estou me sentindo Ele faz isso de novo! Eu gostaria de estar em cima desse cara Bom pessoal vamos lá Match point Ó Bom eu perdi para aquele cara né mano Então estou com outro cara aqui Donato E ganhamos Finalmente Seis game é um Tomar nossa ganhentura Finalmente conseguimos Avançar ai no campeonato Agora cadê minha moto Ah tá ali em baixo Ok Caramba finalmente velho A gente aqueceu ali com o Norma Perdemos Mas finalmente conseguimos ganhar Ah Vamos sem capacete mesmo hein Agora sim pessoal Dá para a gente avançar ai no campeonato Vamos voltar ai para casa Dá para a gente treinar mais ai E partir para o próximo jogo ai no próximo episódio Em outro local ai Vamos nessa Nós vamos voltar para casa para descansar né mano Que dia foi cansativo ai Saímos de dia velho Já é noite Pô motinha legal velho Essa ronda ó Painel bonito Funciona tudo direitinho Muito show velho Bom pessoal É isso ai Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado ai Deixa o seu like ai Compartilha o vídeo Adicione os favoritos Mas Deixa o seu like pessoal Para saber se vocês querem continuar ai Falou Tchau Tchau